Os custos de produção na pecuária de corte em ciclo completo aumentaram de 9 a 30% este ano. E a alta dos custos chega a subir até 33% para o pecuarista que investe em tecnologia e tem produtividade elevada. No entanto, o aumento acentuado nos custos da pecuária de corte com alta tecnologia não significa rentabilidade menor. Quem aponta é um estudo da consultoria Atenagro. Fazendas com alta produtividade, diz o estudo, ganham até R$ 2 mil a mais por hectare usando a tecnologia. O diretor da Atenagro, Maurício Nogueira, explica o que ocorre na entrevista que se acompanha agora concedida a Walter Puga Jr. Durante o ano de 2021, os custos de produção na pecuária de corte aumentaram entre 10% e 20%, principalmente para aqueles pacotes de tecnologias mais baixas. E cerca de 30% até nos sistemas mais produtivos, com o uso de tecnologia. O estudo é de Maurício Nogueira, diretor da Atenagro. Maurício está aqui conosco e eu pergunto, Maurício, o produtor que investe em tecnologia, ele gasta muito mais? Sim, Puga, tem uma, existe até um mito de que se você aumentar a tecnologia, você reduz custo. Na verdade, não é isso que se busca quando se aumenta a tecnologia. O principal objetivo de aumentar o pacote tecnológico é aumentar o faturamento. Então, você tem alguns custos que se diluem de fato, né? Então, pega lá os custos fixos, os indiretos, eles acabam diluindo, né? Quer dizer, pela quantidade de produto vendido, esses custos vão ser menores em proporção. Mas, no grosso, em termos financeiros, você acaba gastando mais na propriedade. Além do que existem os pacotes tecnológicos. Então, os insumos que garantem o aumento da produtividade, o aumento do diferencial dos sistemas mais produtivos, eles têm que ser inseridos em propriedades que tradicionalmente não usavam. Então, você tem um componente de custo muito maior, muito mais vulnerável a oscilações cambiais. E, nesse caso, particularmente aí nos últimos anos, também sofrendo o impacto das altas de grãos, né? Milho e soja, principalmente, né? Que são os que determinam qual o comportamento dos demais grãos que podem compor uma dieta ou de terminação, ou de manutenção e assim por diante. Bom, você tem um gráfico que você apresentou recentemente, mostrando esse seu estudo. Produtor que está ali na faixa de 1 a 6 arrobas por hectare, teve um custo de 9%. Outros que investiram em produção, produtividade maior, tiveram um custo mais alto. Como se explica isso, hein? Você tem um gráfico aí. Sim, é um aumento de custo, né? Porque eu estou comparando o custo de 2021, acumulado até junho, com o custo de 2020. Então, o que aconteceu aí na baixa tecnologia? Os custos aumentaram aí de 9% a 20%, dependendo do pacote, né? Você tem várias faixas aí que a gente classifica com produções aí de baixa tecnologia. Na alta tecnologia, que você já tem um cuidado maior com pastagens, com reprodução do rebanho, com nutrição, né? Você vai usar insumos mais sofisticados, você tem um aumento aí na ordem de 30% em relação a 2020, né? Isso comparando aí 2021. Então, não é inegável que o custo da alta tecnologia aumentou muito mais do que o custo da baixa tecnologia. Você começa analisando que aproximadamente a alta ocorre em R$50,00 por hectare para quem produz entre 1, 1 até 6 arrobas por hectare. Vai subindo para quem? Para quase R$400,00 para quem está na faixa entre 6 e 18. E só passa de R$1.000,00 para quem está entre 18 e 38 arrobas por hectare. Agora, a alta é bem acentuada para quem tem alta tecnologia, não? R$2.298,00 por hectare de aumento de custo em média? Exatamente. Você vai gastar mais isso por hectare do que gastou em 2020. Então, isso assusta um pouco, né? Você está com uma pecuária acostumada lá a gastar R$100,00, R$200,00. Aí você fala de um pacote que o aumento de custo vai te elevar R$2.200,00 na alta tecnologia ou R$1.000,00 aí numa faixa de média alta, né? Que seria a faixa que você já está competindo com atividades agrícolas em termos financeiros, comparando aí os últimos 10 anos, né? Agora, comparar 2020 e 2021 não dá, né? Então, é um aumento muito grande de caixa na propriedade. Não é fácil fazer isso, né? Você tem que ter uma estrutura, tem que ter fluxo, tem que ter uma gestão muito boa. E assusta o produtor que está lá atrás querendo tomar uma decisão. Ele fala, nossa, como que a fazenda vai ficar com uma demanda financeira muito grande, né? E é verdade, pô. Isso vai acontecer mesmo. Por isso que a gente costuma dizer que o nível de gestão na alta produtividade tem que ser muito mais rigoroso do que na baixa produtividade. Bom, você tem um gráfico mostrando de outro lado, um estudo mostrando a evolução dos resultados operacionais entre 2020 e 2021 em reais por hectare. E aí a situação já se inverte, né? A rentabilidade para quem produz entre 1 e 6 arrobas por hectare aumenta R$218,00. Mas quando chegamos nas faixas de maior produtividade, a situação é bem diferente, não? Nós vamos aí para R$1.276,00 e chegamos ao, quem usa alta tecnologia, a quase R$3.000,00 de aumento de rentabilidade. Ou seja, vale a pena investir em tecnologia? Vale, vale muito. Desde que você tome todo o cuidado para garantir esse resultado, né? Se você não administrar, você vai ter aquela alta de custo, porque aí não tem controle mesmo, o custo vai vir. Se você não administrar, o resultado não acontece, né? Então, se você vê, Pulga, todo o raciocínio que a gente desenvolveu aí nesse material, ele é para mostrar que algumas coisas são contraintuitivas. E às vezes atendem, né? Essa hoje, essa euforia do pessoal querer, como é que fala, curtidas, né? Compartilhamentos, essa busca por posts. Muita gente aí falando que a tecnologia não garante resultado. Claro que não, nada garante resultado. O que garante resultado é um pacote todo, né? É a tecnologia com uma boa gestão, com bom controle, com bom planejamento. Então, a grande resposta que o pessoal tem dado aí de forma sensacionalista é... Perde-se dinheiro com alta tecnologia? É verdade, perde-se. Perde-se dinheiro com alta tecnologia, você não necessariamente vai conseguir ganhar dinheiro. Agora, a outra pergunta que a gente tem que fazer, consegue-se ganhar dinheiro de forma competitiva com baixa tecnologia? É impossível. Então, para ganhar lucro, para ter competitividade com agricultura, só aplicando tecnologia. Só que o risco da propriedade vai ser maior, né? O custo vai subir mais mesmo, se é verdade. Só que o faturamento vai subir muito mais. Nós vamos colocar em escala um boi que valia 160, 140, alguns anos atrás, e agora vale 300, né? Então, você vai ter em escala um produto que vale muito. O faturamento vai subir muito na propriedade, e a diferença entre faturamento e custo em escala vai compensar, que é o que mostra esse resultado. E outra confusão que se faz é quando se compara em porcentagem, né, Pulga? Então, às vezes o pessoal fala, e é verdade isso aí, o lucro da baixa tecnologia de 2021 em relação a 2020 está aumentando de 70% a 140%. Na alta está aumentando 40% a 50%. Aí você, opa, então na baixa é melhor, só que eu estou falando de uma base pequena, né? Então, aqueles R$200,00 de aumento em relação ao ano passado, que é pouco, vai dar 130%, e os R$2.900,00 em relação a 2020 vai dar só 45%. Então, o produtor tem que fazer todos os cálculos de várias formas para evitar que esse raciocínio que leva a uma conclusão equivocada prevaleça dentro da propriedade dele, ele acaba perdendo oportunidades. O momento é favorável, não é um momento fácil, ele é favorável, mas ele é difícil porque a gente tem que ser muito mais rigoroso na administração. Mas ela vai dar mais resultado para aquele produtor que tem pacotes tecnológicos mais altos com garantia do que foi planejado e o que está sendo executado. Bom, você acaba de ouvir Maurício Nogueira, os custos de produção sobem, mas quem planeja corretamente seu trabalho na bovina ou cultura de corte tem rentabilidade bem maior. Agradeço mais uma vez a entrevista de Maurício Nogueira, Walter Puga Jr. de São Paulo. Agradeço mais uma vez.